Eu acredito na força do trabalho, vamos lutar pra vencer Eu acredito pra fazer a mudança, é só a gente querer Vereador Edmar Freitas, 14789, vamos juntos para vencer E pra quem sabe trabalhar não tem demora, quem faz a hora não espera acontecer Edmar Freitas, por toda a nossa cidade, vai trabalhar para mim e pra você Pela saúde, educação e por trabalho, pelo feirante e pelo empreendedor Sempre na luta com muita dignidade, Edmar Freitas é o nosso vereador Vota Messejano em Fortaleza, Edmar Freitas é o candidato forte Vota Messejano em Fortaleza, Edmar Freitas, 14789 Vota Messejano em Fortaleza, Edmar Freitas é o candidato forte Vota Messejano em Fortaleza, Edmar Freitas, 14789 Edmar Freitas, 14789 Edmar Freitas, 14789 Edmar Freitas, 14789 Edmar Freitas, 14789